Olá, sejam bem-vindos a BeChurch e esse é o BeNews. Já ouviu falar no Moriá? Estão faltando apenas duas semanas para o Moriá. São três dias de ministrações que irão gerar em você cura e aumentar sua intimidade com Deus. Não deixe de participar, será libertador. Para fazer a sua inscrição, procure pela Miriam. Que tal começar o seu dia com um momento de oração aqui na igreja? Todas as quintas-feiras, das seis e meia às sete e meia da manhã, estaremos nos encontrando aqui no santuário para um momento de oração e devoção ao Senhor. É o nosso Thursday Prayer Meeting e todos estão convidados. E aí, você já faz parte de algum BeTogether? Procure um grupo mais perto da sua casa e venha ser igreja com a gente. E por falar em BeTogether, temos uma novidade. É o BeTogether Girls. Todas as terças-feiras, aqui na igreja, para os adolescentes da nossa igreja. Então, você, mamãe, papai, que tem um adolescente em casa, traga a sua princesinha para essa reunião. Para maiores informações, fale com a Fabiana. Queremos apresentar para você o nosso mais novo ministério, o BeBusiness. Você que é empresário, empreendedor ou executivo, Venha ser parte dessa network. Dia 18 de março, para mais informações, procure pelo Osmar Gonçalves. No restaurante Feijão com Arroz, na Sample Road, em Pompano Beach. A partir dessa semana, nosso pastor iniciará uma série de ministrações com o tema Quando Pensa em Desistir. É muito importante que você participe e seja ministrado por essas mensagens. Através delas, o Espírito Santo de Deus estará nos ensinando como vencer todo o desânimo espiritual. E lembrando, essas ministrações serão aos domingos. E nessa Tuesday Night, quem estará ministrando a palavra será uma pessoa muito especial. Nossa pastora, Ana Paula, estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. O tema da mensagem será o Segredo de Jesus. Venha e traga um convidado. Nossa igreja está participando do jejum, The Jesus Fast. Um chamado de jejum global que foi lançado no The Sand. Se você também deseja participar, entre no site abaixo e você receberá versículos para refletir e ser transformado de glória em glória. Tivemos no último sábado um dia de programações muito especiais. Tivemos o Be Kids Volunteer Training, o Be Youth, o Be Volunteer Tea Party e o Be Volunteer Training. Queremos agradecer a todos que participaram e fizeram desse dia um dia histórico na nossa igreja. I turned my head for my shame When I looked upon the face of love Giving me a reason, giving life a meaning Giving out hope, that's what you do Música Música I know you will never fail On all of you, you'll never change Your love won't let me down Love won't let me down Música 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 Boa noite.